O Roger Guedes sempre teve procura e esse ano ele veio fazendo um excelente ano, acho que o melhor aqui no Corinthians. O artilheiro Daniel Kimi Karen, agora junto com o Jô, vem decidindo jogos importantes, gols importantes. Então é normal que tenha essa procura, mas o Corinthians não tem intenção nenhuma de vender e a ideia é que o Roger continue aqui com a gente. Se chegar uma proposta milionária que ninguém consegue existir, você viu aí o Luiz Castro, Benzema e ficar aqui enumerando, né? A gente sabe que quando chega uma proposta dessa, mexe com a cabeça do jogador, né? E o dinheiro, o clube também é muito importante. Sim, mas não dá pra gente especular, né? Se chegar o Roger, tá aqui, a planta do Corinthians, tá indo pro Peru agora com o time, já que tá suspenso no jogo do Bahia, então vai ajudar o time lá no Peru. Então vamos seguir assim, sem essa preocupação, porque ela ainda não existe, né? Cada uma no seu momento. Tem muitas pra gente pensar.